Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos fazer um videozinho de rotina escolar com essa boneca linda, princesa da mamãe, que é a Yasmin e tem um gato, olha, intruso, que quer aparecer no vídeo por todo custo, tá bom, já apareceu, agora desce daí meu filho, tirei ele três vezes daqui de cima, mas ele quis aparecer no vídeo e não teve jeito então gente, a rotina escolar hoje é com essa princesa da Yasmin, se vocês gostam desse tipo de vídeo de rotina escolar como se meu bebê reborn fosse bebê de verdade, não esqueça de deixar o like de você, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações para vocês ficarem por dentro de todos os nossos videozinhos que saem quase todo dia se não é todo dia, pelo menos um dia sim, um dia não, então gente, vem com a gente bom meninas, agora a Yasmin tá aqui, ela acabou de acordar, ela tá de pijaminha, olha que fofura a Yasmin de pijaminha com macacãozinho e a Yasmin tá aqui esperando sabe o que? O TT dela, e vamos fazer então uma mamadeira bem gostosa pra essa gordinha ficar com a barriguinha bem cheia lembra que no vídeo anterior a Yasmin estava bem mal criada? bom gente, a Yasmin melhorou muito depois que ela entrou na aula de balé lembra que ela fazia balé ano passado? e ela tinha parado de fazer, e eu voltei a Yasmin pro balé esse ano então a Yasmin melhorou muito, e hoje ela tem aulinha de balé na escola também então gente, vamos lá agora fazer uma mamadeira pra ela porque a gente tem muito o que fazer daqui pra frente até o horário de ir pra escola, né? então vamos lá pessoal, agora eu vou fazer uma mamadeira da Yasmin já falei pra vocês que a Ayaya gosta de tomar na mamadeira pequena, leite, né? vamos pegar mais um pouco de leite aqui na churadeira esse acabou e é hora da Ayaya tomar seu TTzão é a mamadeirinha favorita da Ayaya então vamos e aqui está o leitinho da Ayaya, que agora é a hora dela mamar um leitinho gostosinho então vamos dar pra ela bom pessoal, a Ayaya escolheu vir mamar aqui na minha cama todo mundo ama a minha cama, gente, porque criança ama a cama de pai e mãe, né? e tá aqui então, filha, tá pronto seu TT vou mamar, vou tirar essa pepeta peitada mamãe gente, a Ayaya melhorou muito, a Ayaya tá uma gracinha de novo agora eu vou deixar ela mamar o seu TT aqui coisa linda e já voltamos né, princesa? bom pessoal, e aqui tá separada a roupinha de balé da Ayaya que é esse vestidinho, esse tutu lindinho olha só que tem esses lacinhos aqui, ó tem uns lacinhos aqui esse maiôzinho olha colã, né? é um colãzinho então essa é a roupinha a sapatilha tá na escola a professora vai entregar hoje porque ela voltou pro balé hoje, né filha? é! e aqui, gente, já tá meio friozinho então a gente vai ter que colocar uma meinha pra mandar junto e colocar um casaquinho porque tá frio na minha cidade já vocês acreditam nisso? na cidade de vocês já está frio? porque aqui tá e eu vou agora pegar a mochila pra guardar e vou mostrar a lição que a Ayaya fez bom meninas e eu vou mostrar pra vocês qual que é a agenda da Yasminha a da Yasminha é essa essa aqui é super fofa e tá aqui na agenda dela hoje, ó dia do balé é colã, sai e a sapatilha tá na escola então essa aqui é a agendinha dela tá vendo? muito fofa tem as páginas com desenhinho personalizada então aqui tá a roupinha vou mostrar pra vocês o caderninho da Yasmin esse aqui é o caderno de desenho da Yasminha, ó aqui claro que essa aqui foi a mamãe que desenhou, tá? aqui aqui foi o dia que vocês viram ela fazendo a tarefa aqui ela desenhou a mãozinha dela aqui tinha que desenhar a mão da mamãe pra fazer tipo uma máscara de carnaval aqui foi o dia da água ela pintou uma gota d'água aqui eu não sei o que que era esse desenho aqui foi o dia do circo dia da paz com o coelhinho da Yaya e o índio que ela tem que pintar e levar esse índio essa semana ainda pintado pra escola que já foi o índio, né? dia do índio semana passada aí ela tem que pintar que é uma das tarefas pra ela fazer hoje então já vou largar separada aqui filho, essa tarefa tá aqui, ó tem que levar o índio pintado porque como teve festinha na escola não deu tempo de estar pintando na sala de aula e tem também o caderninho de lição olha só que a Yaya já tá aprendendo, ó quem não sabe a Yaya já tá é o segundo ano da Yaya na escola, tá? mas não é a segunda série é o segundo maternal, né? que isso é maternal 1, maternal 2 ano maternal 2 olha só o caderninho olha ela que fofa claro, a mamãe ajuda a mamãe é péssima pra desenhar então a mamãe catar a mãozinha dela e vai ajudando ela a fazer o desenho olha só ela fez os bichinhos de estimação dela que é o gato e o cachorro bolinhas ó, também foi o dia da água aqui mais bolinha aí ela desenhou o índio do jeito dela aqui, ó que o índio foi na escola e ela desenhou do jeito dela então aqui nesse caderninho tem que pintar esse índio só e ela tem que fazer bolinha entre essas bolinhas aqui, ó então nós temos duas tarefas hoje dois dever então eu já vou guardar essa roupinha pra pôr na mochila, né? deixa eu colocar a sua roupinha de balé na mochila pra gente não esquecer e eu já vou mandar ela com uma roupinha que já vai com o casaquinho, tá gente? a meinha eu acho que não vai precisar prestando fresco mesmo assim eu ponho aqui depois a meinha e agora a Yaya vai fazer o dever é tipo isso que tá ficando o meu desenho, mãe nossa, que lindo é, eu tô pintando de cordelose aqui, ó cordelose vou pintar agora a boca dele, ó ó, passa batom o índio tem batom? é linda é menina, meu índio é menina bom, pessoal aí a Yaya já tá terminando de pintar o índio dela deixa a mamãe mostrar olha eu tenho que deixar ela pintar o jeito que ela quer, tá? ela tem que se expressar e agora a gente vai pro outro exercício que é o exercício do caderno, filha que é fazer bolinha entre as bolinhas que a tia colocou no caderno então agora você tem que fazer bolinhas aqui, ó no caderno bolinha 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 vou fazer o tapumate, ó bolinha ai, essa é a fitô mais bonita bolinha e bolinha e bolinha e bolinha pronto, gente olha só, ela também já fez essa tarefa agora essa criança vai pro banho correndo pra almoçar e ir pra escola vamos lá? ah, e vocês perceberam que tem um gato trevido aqui, né? vocês perceberam? chicotrevido.com.br acesse lá o gato mais trevido do mundo olha aqui, ó olha o tamanho das garras me segurando, ó vocês acham que é brincadeira, né? vocês acham que é brincadeira? vocês acham? não é brinquedo não não é brinquedo não ainda morde os outros a nariz enrugada, gente ó, ele enruga o nariz, gente olha que coisa gostosa então, já voltamos meninas tem uma coisinha mais linda do mundo aqui toda embrulhadinha um pacotinho gostosinho e fofinho da mamãe que tá saindo do banho e que gelado que tá, né filha? tem que tá toda embrulhadinha e agora a gente vai escolher um lookinho bem fofinho bem quentinho pra ir pra escola então, vou mostrar pra titias o que a gente vai escolher pra você vamos! pessoal, e a roupinha que eu escolhi pra Yasmin é esse conjunto de moletomzinho que não é muito grosso que dá pra ela passar o dia de hoje que tá bem fresco um bolinzinho branco por baixo caso ela sentir calor vai ficar muito bem com essa calça que é uma calça cinturada olha que fofa tem bolsinho, tem coraçãozinhos aqui eu escolhi essa botinha que é mais um teninhos de cano muito fofo muito confortável que a Yasmin é apaixonada aqui em casa até briga por causa desse sapato a fraldinha a meinha e a faixinha eu vou trocar a Yaya e já volto vai ser como é, filha no estalhar de dedo assim, ó tá? a hora que eu fazer assim de novo a Yasmin vai tá pronta e como eu disse no estalhar de dedo a Yaya está pronta gente, como aqui abriu o sol agora deu uma boa esquentadinha eu não vou mandar ela de moletomzinho olha que gracinha que a Yaya vai pra escola aí a gente colocou este coletinho que é muito fofo que combina tanto com o tom do teninhos com o tom da calça e olha só e ela quis ir com uma florzinha no cabelo então agora a gente vai preparar a lancheira e desfachar essa criança pra escola, tá gente? ela já almoçou não vou mostrar o almoço porque o vídeo não fica muito longo então vamos preparar a lancheira dessa princesa linda da mamãe o lanche hoje vai ser pãozinho de mel quatro pãezinhos de mel que pra ela é o suficiente suco de maracujá suco de maracujá pão de mel um caqui menorzinho do que aquele dia que eu mandei um caqui bem grande da lancheira foi da Isa e o babador e está pronto e é isso pessoal pessoal então é isso pessoal e esse foi o vídeo de hoje ah e eu quero deixar um spoiler pra vocês de segunda-feira eu vou estar lançando um vídeo segunda-feira que vai ter também lá no meio do vídeo no meio do conteúdo falando sobre um sorteio de um canal de uma amiguinha da gente que é Cantinho da Estace se você ainda não é inscrito no canal dela corre lá se inscreva que segunda-feira terá novidades novas aqui no nosso canal de parceria com o canal do Cantinho da Estace então gente fique ligadinho que vocês vão amar o que está vindo por aí não percam fiquem de olho que a qualquer momento pode ter mais spoiler pra vocês do que vai ter na segunda-feira no videozinho que a gente vai soltar pra vocês na segunda-feira junto com o canal Cantinho da Estace corre lá gente se vocês ainda não é inscrito no canal dela então se vocês gostaram desse tipo de videozinho não esqueçam de deixar o like de vocês um beijo grande e até os próximos beijinhos beijinhos tchau tchau vai lá tchau filha tchau tchau beijo e corre lá no cantinho da Estace que vocês vão adorar é presente pros seus bebejinhos e bone beijo isso mesmo gente é coisinhas interessadas a vocês do mundo reborn são presentes pros seus bebezinhos reborn só que vai ser lançado só na segunda-feira é só um pequeno spoiler pra vocês ficarem curiosos o que vai ter no meio aí do nosso videozinho a vinheta pra vocês explicando tudo certinho então tchau tchau e até mais e aí tchau tchau